Seleção das melhores ofertas na DNK Motors e dá uma olhada só no estoque campeão para gente começar a Kicks 2018 top de linha 60 mil quilômetros por 84,900 estrada cabine dupla muito nova é a Volcano 2021 com 39 mil quilômetros por 97,900 único dono mais um esse é o Kwid Intense top de linha também 2018 único dono por 43,900 com 67 mil quilômetros e vamos fechar com essa Duster bonitona automática 2020 olha só 50 mil quilômetros e o preço dela 7,6 e 900 aqui na 13 de maio em frente ao Banco do Brasil ao lado da UPA vem correndo o DNK Motors esperando por você tá comprando também inclusive o seu seminovo vem fazer uma avaliação e aproveitar